Graça e paz meus irmãos, por uma solicitação da coordenação foi trocado os preletores de hoje, a noite e de amanhã, então eu e o Luiz vamos revezar, eu faço hoje, ele faz amanhã de manhã. Abram em Êxodo capítulo 4, apenas um versículo. Abram em Êxodo capítulo 4, versículo 22. A palavra de Deus diz assim. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, digo-te pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Vamos orar? Senhor, com profundo temor estamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor nos abra os céus, pedimos que o Senhor nos dê clareza e entendimento, para falarmos tudo aquilo que é necessário. Que o Senhor guarde os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor nos conduza na Tua palavra. Ajuda-nos, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus tomou a Israel por um filho. No Velho Testamento, ele se apresenta muito raramente como um pai. Nós temos uma ou outra expressão, esta é a primeira expressão de Deus se apresentando como um pai. No Novo Testamento, ele se revela como um pai o tempo todo. Porém, aqui, nessa primeira expressão, ele vai fazer algo curioso. Ele diz que Israel, que a igreja dele, é tido para ele como um filho. A relação é uma relação de um pai com seu filho. Um pai cuidando de seu filho. Porém, ele dá uma ordem a Moisés, dizendo, Moisés, você vai até Faraó. Faraó, nós sabemos, que representa aqui, ele tipifica Satanás. Nós sabemos que o Egito tipifica o mundo. Nós sabemos que Moisés tipifica o libertador. Ele tipifica a pessoa do Senhor Jesus. Nós sabemos que Faraó tipifica Satanás. E na primeira vez que aparece essa expressão, deixa ir meu filho. Nós estamos tendo, então, uma luta espiritual. O texto muda um pouco de patamar. Porque até então, agora, nós estamos vendo sobre os papéis, as funções. Mas nós precisamos entender que formar filhos é, essencialmente, uma luta espiritual. Que merece atenção e cuidado nosso o tempo todo. Nós somos, no Novo Testamento, feitos filhos de Deus. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós sabemos que Jesus também nos tornou amigos dEle. Porque Ele diz em João, Ele diz, já não vos chamo servos, porém tenho vos chamado amigos. Nós sabemos que nós também somos servos do Senhor. Nós sabemos, de acordo com o Hebreus, que nós somos sacerdote de um Deus vivo. Nós sabemos tudo isso. Mas nós sabemos também, de acordo com o Efésios, que nós somos soldados. E que nós estamos numa luta. E se o Senhor me permitir, eu quero chegar em dois textos do Novo Testamento, em que mostram como esta luta é acirrada. Satanás não quer que nós sejamos tidos como filhos. E Satanás não quer que os nossos filhos sejam filhos do Deus Altíssimo. Ele não quer, ele levanta o inferno contra nós. Para que isso não ocorra. Formar filhos não é uma questão apenas emocional. Não é uma questão psicológica. Formar filhos não é uma questão de saber o período, o que acontece até os cinco, até os dez, até os doze, até os quinze. Não é apenas uma questão disso. Tudo isso é informação, tudo isso é importante. Porém, formar filhos é, nas Escrituras, em primeiro lugar, uma luta espiritual. Porque Satanás, ele deseja roubar o testemunho do Senhor dessa terra. E não há testemunho de maior libertação nessa terra, do que um filho de Deus, verdadeiramente livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, quando compreendemos a nossa filiação e o Pai que nós temos, somos livres. Somos livres, somos unidos uns aos outros. Somos livres para falar do Evangelho. Somos livres para costurarmos as redes. Somos livres para lançarmos as redes. É impressionante o que uma pessoa que se viu como filha de Deus, é capaz de fazer. Ela vai para uma estaca, numa fogueira, cantando. Porque ela se viu como filho de um Deus santo e de um Deus bendito. Não é à toa que primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Fiel é Deus, o qual fostes chamados a comunhão de seu. Queridos, o texto podia dizer que fomos chamados a comunhão de Jesus. A comunhão de Jesus Cristo. A comunhão do Cristo. A comunhão do Cristo Jesus. A comunhão do nosso Senhor. Mas o texto diz que nós fomos chamados a comunhão de um filho. Porque a grande necessidade dessa, a grande necessidade nossa, é descobrirmos o que é ser filho de Deus. Nossas ansiedades, é porque ainda não alcançamos a obra da filiação. Nossos destemperos, nossos sofrimentos, nossa rigidez, nossa tensão, nossa briga desnecessária, nossa exigência desmedida. É porque ainda não aprendemos a ser filhos de um pai santo, bendito, amoroso, provedor, cuidadoso. Meus queridos, diz a Satanás, deixa sair o meu povo para que me sirva. Nós temos isso conosco, nós temos isso conosco, nós temos isso com os nossos filhos. E toda vez, obrigado irmão, obrigado. Toda vez que o Evangelho vai avançar, eu vou mostrar isso para os irmãos no Novo Testamento. Toda vez que o Evangelho vai avançar em nós, o inferno se levanta, a Satanás se levanta. As hostes, as potestades malignas, as estratégias, quanto embate não explicado. Quanto embate, que a gente não explica, porquê? Porque aquilo não é natural. Aquilo é uma luta, não contra sangue, contra carne, mas é uma luta contra principados e potestades. Que não quer que o povo de Deus se veja como filho de Deus. E quando Satanás chega até Faraó, esse estudo é muito conhecido dos irmãos, porque isso daqui é retirado do Macintosh. Primeira vez que eu ouvi isso foi de um irmão, e eu perguntei de onde ele tinha estudado, ele me falou, é do Macintosh, fui lá, estudei. E o Macintosh apresenta isso. São cinco impedimentos que Faraó levanta, para que esse filho possa ir. E eu quero bem rapidamente, mostrar para vocês esses cinco impedimentos. Capítulo 5, diz assim, Depois, versículo 1, Foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, Assim diz o Senhor Deus de Israel, Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó, Quem é o Senhor, para que eu lhe ouça eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de três dias ao deserto. Nosso Deus, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha a eles sobre nós, com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? E de as vossas tarefas? Disse também Faraó, O povo da terra já é muito, E vós os distraís das suas tarefas. Meus queridos, Nessa conversa de Moisés com Faraó, Moisés diz uma coisa que é impressionante. Ele diz assim, Assim diz o Senhor, Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Meus queridos, Essa vida aqui é um deserto, Com alguns poucos oásis. Não é o inverso. Essa vida é um deserto, Com alguns poucos oásis. Não é o inverso. O povo de Israel, Quando entrou em Canaã, Eles tinham sete inimigos a serem vencidos. Sete inimigos a serem vencidos. E esses inimigos foram vencidos, De acordo com o texto de Deuteronômio, Pouco a pouco. Para que as feras do campo não se multiplicassem, Contra a nação de Israel. Temos inimigos na carreira cristã. Nós temos a nossa carne, Nós temos o mundo, Nós temos o diabo. Ora é com um, Ora é com outro. Ora é de uma maneira, Ora é de outra. Temos pensamentos escravizantes, Que alguns de nós vão levar uma vida toda. Eu tenho um pensamento na minha cabeça, Que eu cuido até hoje. Para que eu não caia naquilo, Porque a minha mente foi apresentada, Muito cedo, Aquela área. Até hoje, Eu tenho que cuidar daquela área. Estou livre. Mas não posso abaixar a guarda, Em momento algum. Porque é uma luta permanente. Meus queridos, Há um deserto, Em que nós vamos ter que caminhar. Porém ele fez uma promessa, É um deserto com, Festa. Deixa ir o meu povo, Para que me celebre uma festa, No deserto. O deserto, Solidão, Angústia, Aperto, Dificuldade, Tribulação. Todas essas palavras, São usadas, Como sinônimo, De deserto. O deserto, Não é para nos abater. O deserto, É para nós, Celebrarmos uma festa, Ao Senhor. Até aquele dia, Em que estaremos plenamente com Ele. Há uma luta, Constante. E o que Satanás levanta, Em primeiro lugar, São cinco impedimentos. Quais os impedimentos, Que Ele levanta contra nós, Para que nós, Não consigamos, Formar uma família, Ao Senhor. Onde nós, Somos filhos livres, E os nossos filhos, São filhos livres, Ao Senhor. Quais os impedimentos, Que Ele levanta? O primeiro impedimento, Ele diz, Versículo seis, Naquele mesmo dia, Pois, Deu ordem, Faraó, Aos superintendentes do povo, E aos seus capatazes, Dizendo, Daqui em diante, Não tornareis a dar palha, Ao povo, Para fazer tijolos, Como antes, Eles mesmos, Que vão e ajuntem, Para si a palha, E exigirei deles, A mesma conta, De tijolos, Que antes faziam, Nada diminuireis dela, Olha, A voz do diabo, Na boca de Faraó, Estão ociosos, Por isso, Clamam, Vamos e sacrifiquemos, Ao nosso Deus, Agrave-se o serviço, Sobre estes homens, Para que nele, Se apliquem, Guarda isso, E não deem ouvidos, A palavras, Mentirosas, Meus irmãos, A primeira estratégia, Do diabo, Ele aumenta o trabalho, É a primeira estratégia dele, Aumentar o trabalho, E aqui, Eu faço um alerta, Para todos nós, Inclusive, Eu mesmo, Que somos líderes, De alguma forma, Na igreja de Deus, Porque para nós, Ele aumenta o trabalho, Eclesiástico, Que é trabalho, Do mesmo jeito, Para que nele, Nos apliquemos, E para que nós, Não demos, Ouvidos, A fé, Vem pelo, Preste atenção, Você não, Tem, Órgão, Mais nobre, No teu corpo, Do que o teu, Ouvido, Não sature ele, Não encha os teus olhos, E os teus ouvidos, De informação, Inadequada, Não deixe ele, Inquieto, Não deixe ele, Agitado, Para que você, Não crie surdez, Para que você, Não seja, Demorado, Diante do Senhor, Meus queridos, E sabe, Qual a primeira coisa, Que ele faz, Para aumentar o trabalho nosso, Ele faz a gente, Comprar, Ele faz a gente, Comprar, Porque uma vez, Que você compra, Você tem que fazer o que, Para pagar? Trabalhar, É tão simples, A equação, Mas é tão simples, A equação, Uma vez, Que você compra, Compra parcelado, Eu não estou condenando, A dívida, Porque a Bíblia diz, No novo testamento, Inclusive, Dá, A quem te pede, Emprestado, Eu estou dizendo, Que a dívida, É perigosíssima, Porque ela rouba, O nosso ouvido, Às vezes, Aumentamos o trabalho, Porque temos, Contas, Que nós não, Precisaríamos, Ter feito, Uma coisa, É o que nos é, Essencial, Outra coisa, Bem diferente, É o que não, Nos é, Essencial, Então, Satanás, Ele cria, Artifícios, Para que nós, Trabalhemos mais, Para que a gente, Procure mais, O trabalho, Para que a gente, Seja consumido, Pelo trabalho, Tem algumas áreas, Que são, Por natureza, Escravizantes, Padaria, Farmácia, Açogue, Mercado, Tem áreas, Que são, Por natureza, Muito escravizantes, Mesmo nessas áreas, Nós vamos ter que, Submeter isso ao Senhor, Porquê? Porque se roubar, O meu tempo, Com o Senhor, Se roubar, O meu ouvido ao Senhor, É o primeiro, Grande impedimento, Para eu conseguir, Adorar o Senhor, De forma adequada, Meus queridos, Eu luto com o trabalho, Porque eu, Amo, Trabalhar, Eu trabalhava, 14 horas por dia, Até que eu compreendi, Esses princípios aqui, Passei a trabalhar, 8 horas e 20 por dia, E vem diminuindo, Cada vez mais, Esse período, Diante do Senhor, O Senhor, Precisa corrigir, O nosso, Tempo, Porque sem tempo, Você não tem audição, Diante do Senhor, Os irmãos, Estão entendendo? Estão ociosos, Há um irmão, Muito querido, Que vocês conhecem, Que ele diz, Que infelizmente, O povo de Deus, Não é desocupado, O povo de Deus, É muito ocupado, Com muita coisa, Que não precisaria, E aí, Ele não tem tempo, Ao Senhor, Para ouvir o Senhor, Então a primeira coisa, Que Satanás, Vai fazer, Com você, Ele vai, Aumentar, O teu trabalho, De alguma forma, E eu estou dando, Para vocês, A pista, Do meu ponto de vista, A maior sugestão, De ele aumentar o trabalho, É criar uma necessidade, Nasceu o neném, Nós temos que pagar, Um plano de saúde, Melhor, Como que não vamos fazer, Bom, Se eu trabalhar, Duas horinhas a mais, Eu consigo, Como se Deus, Não fosse capaz, De cuidar, Meus queridos, Nós podemos, E devemos, Dar coisas boas, Aos nossos filhos, Mas nós vamos fazer isso, Sem comprometer, O tempo, Diante do Senhor, Amém? 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 Primeira estratégia, Segunda estratégia, Do diabo, Capítulo 8, Versículo 23, O Senhor, O Senhor, Manda uma praga, E aí, Faraó, Chama eles, Para conversar, Chamou, Faraó, Moisés e Arão, E disse, Ide, Ofereceis, Sacrifícios ao vosso Deus, Nesta terra, Segundo impedimento, De faraó, A adoração, Ele quer, Que nós, Adoremos ao Senhor, No mundo, Com as mesmas, Práticas do mundo, Capítulo 8, Versículo 23, Está todo mundo lá? 25, Desculpem irmãos, Isso, Chamou, Faraó, Moisés e Arão, E disse, Ide, Ofereceis, Sacrifícios ao vosso Deus, Eu trouxe o óculos, Para me ajudar, Porque, Minha Bíblia é gigante, Mas já não está dando, A letra dela, Ele quer, Que a gente, Ofereça, Sacrifícios, Ao nosso Deus, Com as mesmas, Práticas, Do mundo, Meus queridos, Você foi tirado, Do mundo, E não é, Para você voltar, Para ele, Uma vez, Que você se converte, Não cabe, As mesmas, Palavras, Que o mundo fala, Não cabe, Os mesmos, Amigos, Que o mundo fala, Não cabe, Não cabe, A mesma, Roupa, Que a gente, Tinha no mundo, Não, Cabe, Nós temos, Uma modinha, Própria, A moda do crente, É a moda, Da descrição, Essa é a moda, Do crente, Crente, É discreto, Ele não é, Chamativo, Ele não põe, Atenção sobre si, Porque quem é, Levantado, Na vida dele, É Cristo, E não, Ele, Ou o corpo dele, Nós não podemos, Ter mais, Os mesmos, Hábitos, Que tínhamos, No, Mundo, Nós não podemos, Ver na TV, As mesmas, Coisas, Que víamos, Nós não podemos, Estar em grupos, De WhatsApp, Com o mundo, Grupos, Perniciosos, De alto nível, De pornografia, Eu não, Entendo, Como é que, Os irmãos, Os homens, Os homens, Em particular, Permanecem, Em grupos, De WhatsApp, Que mandam, Pornografia, Eu não, Entendo, Aquilo é, Mundo, Mas César, É o meu trabalho, Que que te importa, Quem deu o teu trabalho, Foi o Senhor, O único, Que te tira de lá, É o Senhor, Ninguém pode, Pôr a mão, Naquilo que, Deus te concedeu, Você tem que ter, Um posicionamento, Diante, Deste, Mundo, Meus queridos, É vergonhoso, Se tem algum homem, Nesse momento, Com esse tipo de grupo, Com pornografia, Dentro do seu celular, Meu querido, Você termina, Essa reunião, Peça perdão, Para tua esposa, Peça perdão a Deus, Peça perdão, A tua esposa, E sai disso, Hoje, Porque o que Satanás, Está propondo, Para você, É o seguinte, Vamos adorar, Vamos adorar no mundo, Com as mesmas práticas, Do mundo, E aí, Nós pais, Não temos um posicionamento, Adequado, Diante, Do mundo, Então, Nossos filhos, Também, Acabam, Não tendo, Um posicionamento, Adequado, Diante do mundo, Agora, Deixa eu explicar, Uma coisa, Para você, Se tem uma coisa, Que nós precisamos fazer, Com os nossos filhos, Sobre o mundo, É nós, Conversarmos, Com eles, Sobre o mundo, Não cabe, Esse negócio, De, Para moleque, Daqui não é de Deus, Depois, Depois de doze anos, A gente tem que conversar, A gente tem que com calma, Explicar, Porquê que ele é atraído aquilo, A gente tem que explicar, Qual o malefício daquilo, A gente tem que explicar, Qual é a sutileza daquilo, E a gente tem que acima de tudo, Com graça, Com verdade, Mostrar a fé, Que nós temos no nosso Senhor, Porque o livro de primeira João diz, Esta é a vitória, Que vence o mundo, A nossa fé, Queridos, Isso não está na vida do Senhor, Isso não está na vida do Senhor, Isso não está na vida do Senhor, Aquilo que é mundo, Não pode estar na nossa vida, Precisamos pegar, Todos os textos, Do novo testamento, Sobre o mundo, Algumas histórias, Do velho testamento, Sobre o mundo, E lermos, Com os nossos filhos, A partir dos doze anos de idade, Lermos, Explicarmos, Porque o texto bíblico, Olha o que que diz, É tão simples, Diz assim, Se alguém, Se alguém amar o mundo, O amor, Do pai, Não está nele, Meus queridos, Sabe qual palavra é usada para amor ali? Agapau, Agape, Sabe o que o texto está dizendo? Que até para amar o mundo, Você vai ter que pagar um preço, Porque Agape, É um amor sacrificial, Meu filho, Se você for amar o mundo, Há um preço, O preço da pureza, O preço da alegria, O preço da integridade, Diante de Deus, Nós temos que ensinar, Meus queridos, Eles vão transitar, Nós temos que lembrar, Que nós fomos resgatados, Também do mundo, Eu fui muito mundano, Até os meus 15 anos de idade, Até o dia que eu conheci o Senhor, O dia que eu conheci o Senhor, Meus queridos, Eu fui livre, Do mundo, Mas eu vou te dizer uma coisa, Se tem uma coisa que era boa, Que cobrava a fatura depois, Mas que era boa, Era o, Mundo, Dava prazer, Dava alegria, Dava uma série de coisas, Depois cobrava a fatura dele, E eu não conseguia ver essa fatura, Até que o Senhor começou, Depois de convertido, A me mostrar, O mundo, Precisa ser explicado, Pros nossos filhos, Porquê? Porque o mundo, Eu e minha esposa, Temos três inimigos, A carne, O mundo e o diabo, Mas o meu filho, A partir dos 12 anos, Tem três inimigos, O mundo, A carne, E o diabo, E a partir dos 12 anos, Qual é o grande inimigo? Meus queridos, Aquilo deslumbra, O mundo deslumbra, Na cabeça deles, E aí nós precisamos, Começar a mostrar, Para eles, O risco, O perigo, Sempre, Sempre pensando, Sempre orando, Lembrando, Que isso daqui, Não é uma pregação, Minha para ele, Lembrando, Que isso daqui, É uma batalha, Porque Satanás, Vai tentar, Encravar, Se é que ele tem, As unhas dele, No nosso filho, Porque o texto, Porque o texto diz assim, Deixa, Sair, O meu filho, O meu primogênito, Para que me, Sirva, Satanás, Não quer, Que os nossos filhos, Sirvam ao Senhor, Porque ele quer, Tirar o testemunho, Do Senhor, Desta terra, Então o mundo, Tem que ser compreendido, E nós, Temos que nos posicionar, Há um texto, Nos profetas menores, Que diz, Que se a veste pura, Do sacerdote, Tocasse um objeto impuro, Deixava o sacerdote, Todo impuro, Mas o inverso, Não é verdade, Aquele objeto impuro, Não ficava puro, Porque a veste pura, Do sacerdote, Tocou, Que princípio, Nós tiramos, Pecado, Contamina, Santidade, Não contamina, Com exceção, Do casamento, No jugo desigual, Que nos é ensinado, Em primeiros corintios, Capítulo 7, Que a mulher crente, Santifica o marido ímpio, E o marido crente, Santifica a mulher ímpia, Pecado, Contamina, Mas, No decorrer do texto, Esse é o segundo impedimento, Olha, A habilidade, De satanás, Olha o que que ele diz, Respondeu Moisés, Versículo 26, Estou indo agora, Para o terceiro impedimento, Respondeu Moisés, Não convém, Que façamos assim, Por que ofereceríamos, Ao Senhor, Nosso Deus, Sacrifícios, Abomináveis, Aos Egitos, Eis, Que se oferecermos, Tais sacrifícios, Perante os seus olhos, Não nos apedrejarão eles, Temos de ir, Caminho de três dias, Ao deserto, E ofereceremos, Sacrifícios, Ao Senhor, Nosso Deus, Como ele disse, Ou seja, Tem que passar, Pela cruz, Aí eu posso absorver, Aquele comportamento, Aí vem o terceiro impedimento, Versículo 28, Então disse, Faraó, Deixar-vos-ei ir, Para que ofereçais, Sacrifícios, Ao Senhor, Vosso Deus, No deserto, Somente que saindo, Não vades muito longe, Orai também, Por mim, Você já viu, O diabo pedindo oração, Sabe o que está expressando aqui? O que o novo testamento, Nos ensina, Que o diabo, Tem os seus, Ministros, De justiça, Ele não aparece, Com rabo e chifre, Mas ele aparece, Como o anjo, De luz, Tentando enganar os seus, Então, No terceiro, Impedimento, Ele diz o seguinte, Vamos fazer o seguinte, Então, Sai do mundo, Mas não vai, Muito, Longe, Que é a, Grande, Estratégia, Do diabo, Com os nossos, Filhos, É a, Grande, Estratégia, O diabo, Põe amigos, Bons, Ou vocês acham, Que não tem ímpio, Bom, Gente, Tem ímpio, Que é melhor crente, Tem ímpio, Que é dócil, Que é gentil, Que é bem educado, Que é cuidadoso, Mas é, Ímpio, Não tem, O Senhor, Dentro dele, Então, O que que Satanás faz? Satanás, Começa, A relativizar, As coisas, Na cabeça, Dos nossos filhos, Dizendo, Que não é, Bem, Assim, Que nós somos, Exagerados, Vocês tem noção, De quantas vezes, Líderes da igreja de Deus, São tidos por exagerados? Não é nenhuma, Nem duas não, Tem certeza que aqui vai ocorrer, Um ou outro líder, Vai ser tido por exagerado, Simplesmente, Porque há um, Posicionamento, Sólido, Diante das escrituras, Isso é pecado, Isso não é, Isso daqui é o caminho do pecado, Por isso, Meus irmãos, Eu vou aproveitar, Que os jovens, Não estão aqui, Por isso, É minha opinião, A questão da bebida, É tão séria, Porque é relativo, Você pode beber, Um pouquinho, Por que que seu filho, Não pode beber, Um pouquinho? O problema, É que você tem, Cinquenta anos de idade, E aprendeu a ter domínio, Você conhece, O limite do teu filho, Você conhece, O grau, Que ele é capaz, De suportar, Ou você acha, Que ele tem, O mesmo organismo teu, Meus queridos, Tem determinadas coisas, Que a gente, Simplesmente, Se posiciona, Dizendo, Não, Nem perto do mundo, Neste comportamento, Eu vou chegar, Mundo, É mundo, Ainda que seja, Perto, Dele, Então, Satanás, Se levanta, Tentando agora, Trazer um entendimento, Relativo, Das coisas, Não, Isso daqui, Talvez, Dê, Isso daqui, Talvez, Dê, E tem coisa, Que simplesmente, Não, Dá, Eu tenho um irmão, Ele acompanha, As minhas gravações, Ele é um sobrinho, Esposo daquela, Sobrinha, Filha que eu perdi, E ele, Ele parou com isso, Mas ele, A profissão dele, Era fazer filmagem, Então ele filmava, Casamento, Aniversário, Formatura, Ele falava, Tio, É triste a festa, Dos crentes, Porque, É a mesma coisa, Do mundo, O casamento, Dos crentes, É igualzinho, O casamento do mundo, Lá em Maringá, Talvez aqui, Seja diferente, Mas lá em Maringá, É, A mesma coisa, Do mundo, Nós não temos mais, Aquela santidade, Numa cerimônia, Nós temos o globinho, Nós temos as luzinhas, Nós temos a música, Nós temos a balada, Nós temos tudo isso, Eu não dou conta, Eu agradeço os irmãos, Até uma certa hora, Se eu ficar depois dessa hora, Eu viro abóbora, Eu tenho que ir embora, Irmão, Eu tenho que ir embora, Porque eu não dou conta, Isto é, Proximidade, Com o mundo, O povo de Deus, Celebra a festa, Meus irmãos, Nós somos alegres, Nós somos divertidos, Nós conseguimos, Rir, Uns com os outros, Sem machucar, Uns aos outros, O que está dentro de nós, É a alegria do Espírito, Nós somos um povo festivo, Quantas festas, Jesus esteve, Nós somos um povo festivo, Mas nós somos um povo festivo, Em santidade, Em alegria, Em gozo, Nós somos um povo festivo, Festivo, Com a presença dele, No nosso meio, Os nossos filhos, Precisam aprender, Que não é nem no mundo, Nem na periferia do mundo, Os irmãos estão entendendo? Ainda assim, Alguns dos nossos filhos, Podem querer enveredar, Porque é uma batalha espiritual, Porém, No que depender de nós, Nós temos uma clareza, Uma paz pessoal, De que ensinamos, O que foi necessário, A eles, Terceiro impedimento, Quarto impedimento, Capítulo 10, Versículo 8, Diz assim, Então Moisés e Arão, Foram conduzidos, A presença de Faraó, E este lhes disse, Ide, Servi ao Senhor, Vosso Deus, Porém, Quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés, Avemos de ir com os nossos jovens, E com os nossos velhos, E com os filhos, E com as filhas, E com os nossos rebanhos, E com os nossos gados, Avemos de ir, Porque temos de celebrar festa, Ao Senhor, Replicou-lhes Faraó, Seja o Senhor convosco, Caso eu vos deixe ir, E as crianças, Vede que tendes más intenções, Conosco, Não há de ser assim, Ide somente vós os homens, E servia ao Senhor, Pois isso é o que pediste, E os expulsaram da presença de Faraó, Quarto impedimento, Ele não quer, Que os nossos filhos celebrem conosco, Meus queridos, Isso daqui é uma luta espiritual, Que só é vencida com as armas espirituais, Isso daqui não é uma conversa qualquer, Com os nossos filhos, Isso daqui não é uma oração qualquer, Com os nossos filhos, Isso daqui é uma luta espiritual, Isso daqui são principados, Potestades, Dominadores deste mundo tenebroso, E o próprio diabo, Não querendo, Que os nossos filhos, Estejam conosco, E o que nós vamos fazer? Por que Satanás não quer? Porque querido, Satanás quer roubar, O testemunho de Cristo, Da próxima geração, É isso que ele quer, Por que ele não quer, Que os nossos filhos nos acompanhem? Porque é a maneira que o diabo tem de roubar, O testemunho do Senhor da próxima geração, Nossos filhos, São aqueles que vão testemunhar, Do Senhor, Por isso, Nós nos levantamos, Como soldados, Preste atenção, Preste atenção, Quando Davi foi lutar contra Golias, Davi olha para Golias e diz assim, Você vem contra mim, Com espada e lança, Eu porém vou com você, Em nome do Senhor dos exércitos, Porque do Senhor é a guerra, A guerra não é tua, A guerra de firmar o teu filho no Senhor, Não é tua, A guerra é do Senhor, Você é um soldado, Deste maravilhoso general, As armas de batalha, Não são nossas, O que esse moleque está pensando? Hoje ele vai ouvir, As armas de batalha, Não são nossas, As armas de batalha, Quem providencia, É o Senhor, Leiam as escrituras, E descubram, Quais as armas, Dessa nossa batalha, A palavra, A oração, O jejum, Os irmãos, O aconselhamento com os irmãos, O prostrar, Diante do Senhor, Clamando por misericórdia, Meus irmãos, Diariamente, Nossos filhos, Não serão do diabo, Em nome de Jesus, Nossos filhos, Não serão deles, O Senhor vai preservar, O testemunho da próxima geração, Porém, Nós somos os soldados, Que vamos nos colocar na brecha, Em oração, Em intercessão, Em busca santa, Em busca diária, Com jejum, Para sermos fortalecidos pelo Senhor, Para discernirmos a voz do Senhor, Para entendermos as armas, Da nossa milícia, Da nossa luta, Para que a gente seja preciso, Na forma de combater, Esse bom combate, Os irmãos estão entendendo? Não há de ser assim, Não há de ser assim, Nossos filhos irão conosco, Não há de ser assim, Nossos filhos irão conosco, Em nome de Jesus, Porém, Porém, Nós somos, Aqueles que vão ter que lutar, Essa luta, Eles são novos, Não tem noção, Não tem capacidade, Estão distraídos, Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos colocar na brecha, E o Senhor, Vai mover o que for necessário, Para quebrantá-los, Quarto impedimento, Ele não quer que os nossos filhos vão, Meus queridos, A luta de Satanás, É contra a filiação, Ele não quer que nós sejamos filhos, E não quer que os nossos filhos, Sejam filhos, De um Deus grandioso, O último impedimento, Capítulo 10, Versículo 21, Então disse o Senhor a Moisés, Estende a mão para o céu, E virão trevas sobre a terra do Egito, Trevas que se possam apalpar, Estendeu, pois Moisés, A mão para o céu, E houve trevas, Trevas espessas, Sobre toda a terra do Egito, Por três dias, Não viram uns aos outros, E ninguém se levantou do seu lugar, Por três dias, Porém todos os filhos de Israel, Tinham luz, Nas suas habitações, Então o faraó, Chamou a Moisés, E lhe disse, Ide, Servi ao Senhor, Fiquem somente os vossos rebanhos, E o vosso gado, E as vossas crianças irão também convosco, Quinto impedimento, Satanás não quer que os nossos bens, Sejam usadas na causa do Senhor, Meus queridos, A igreja de Deus, Precisa de recurso, É tão simples, A igreja de Deus, Precisa de recurso, Esses dias eu levantei, Com um grupo de irmãos, As várias frentes, Que nós podemos e devemos ofertar, No Novo Testamento, Nós precisamos ofertar, Uns aos outros, Quantos irmãos na igreja, Tem necessidade, Esses dias um irmão, Me contou uma história, Que eu achei impressionante, Ele foi para o encontro de missões, E nesse, Lá em Maringá, E nesse encontro de missões, Veio um irmão, Muito simples, Que morava em Londrina, Que trabalhou, Até recentemente, Com indígenas, E esse irmão, Quando ele, Chegou lá na reunião, Esse irmão, Que partilhou comigo, Virou para a sua esposa, E falou assim, Querida, Nós vamos ter esse congresso, Era um congresso, De três dias, Como esse daqui, E ele bateu o olho no irmão, E falou, Nós vamos almoçar, Lá numa escola, E vai ter uma cantina, Eu vou abrir uma ficha, Para o irmão, Tudo bem para você? Nossa querido, Vai lá, Abre, E ele procurou esse irmão, Depois da mensagem, Para dizer, Irmão, Nós estamos indo comer, Numa escola, E eu queria nessa escola, Lá abrir uma ficha, Para você e para os seus filhos, Por esses dias, Esse irmão, Começou a chorar, E ele disse assim, Meu irmão, A minha criança tem sete anos, A minha filha, E ela perguntou para mim, Na vinda de Londrina a Maringá, Se ela poderia tomar uma Coca-Cola, Na hora do almoço, E eu não tenho dinheiro, O irmão não sabe, O que o irmão está fazendo por mim, Meus irmãos, Qual é o valor, De um irmão, De um irmão desse, De uma casa dessa, Dos filhos desse irmão, Que ofertou de ver, Uma situação dessa, Meus queridos, Quando a gente tem tempo, Diante do Senhor, A gente é sensível, A igreja, A gente percebe, A necessidade da igreja, A gente percebe, A necessidade dos irmãos, A gente percebe, A necessidade dos irmãos, De sangue, Porque a Bíblia diz, Que aquele que nega os seus, É pior, Que o descrente, Nossos irmãos de sangue, Deveriam gozar, Com equilíbrio, Com moderação, Do nosso dinheiro, Fazer o bem a todos, Mas principalmente, Aos irmãos da, Fé, Os nossos irmãos da fé, Precisariam, Gozar do nosso dinheiro, A causa de Deus, Ela é levantada, Nessa situação, A causa de Deus, É levantada, Nesta situação, Quando nós provemos, Uns aos outros, O dinheiro, Não, É, Seu, Você é um mero, Mordomo, Daquilo que Deus, Te concede, Constantemente, Semanalmente, Deveríamos, Como casal, Senhor, Alguém nesse estado, No nosso meio, Senhor, Alguém com alguma carência, Meus queridos, Qual é o valor disso, Esses dias, Um outro irmão me procura, O filho dele, Teve um tumor, Um câncer, E ele deu um testemunho, Para mim, Sabe o que esse irmão, Me falou, César, Teve um irmão, Na igreja, Que, Entendeu, Que eu não tinha dinheiro, Para pagar a farmácia, Vocês sabem, Quanto se gasta de farmácia, Quando você tem um câncer, Meus queridos, É remédio para tudo, Esse irmão, Chegou e me ofertou, Um valor e disse, Irmão, Isso daqui é para a farmácia, Do seu filho, Qual, É, O valor espiritual, Disso, Meus irmãos, Satanás nos seca, Não tem jeito, De servir ao Senhor, Sem os nossos bens, Não tem condições, De prestarmos, Este culto a ele, Sem os nossos bens, Então, São cinco impedimentos, Ele aumenta o trabalho, Ele faz, Fala que tem que ser no mundo, Ele fala que tem que ser, Na periferia, Do mundo, Ele diz então, Que é sem os nossos filhos, E por fim, Ele diz que é sem os nossos, Bens, E nós vamos sair, Para celebrar uma festa nele, Amém? Amém, 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 Vamos parar aqui, Porque se eu abrir o outro texto, Eu não vou conseguir concluir, Aí eu concluo isso, Na próxima mensagem, Eu quero mostrar essa mesma verdade, No novo testamento, Amém, Curvem suas cabeças, Irmãos, A janta não está pronta, Então levanta a sua cabeça, Mateus capítulo 3, Vamos seguir um pouquinho, Queridos, A palavra de Deus é maravilhosa, Não é? Que coisa preciosa, Que é a palavra de Deus, Como que ela é atual? Temos uma luta, Deixa ir o meu filho, O meu primogênito, Para que me sirva, Esse é o clamor de Deus, Essa é a oração de Jesus, Essa é a oração do Espírito Santo de Deus, Formar em nós, Um filho, Com o coração plenamente descansado, Nesse pai amoroso, Nesse pai bendito, Essa é a oração do Espírito de Deus, E do nosso Senhor Jesus, Aí, Eu quero mostrar para vocês, Esta batalha espiritual, Como que isso ocorre, No novo testamento, A Bíblia ela é impressionante, Ela se completa o tempo todo, Há dois momentos, No novo testamento, Em que os céus foram abertos, Para o filho amado, Em que a voz do pai, Comunicou ao filho amado, No batismo, E na transfiguração, Dois momentos em que veio a voz, Ao filho, Porque qual é o impedimento de Satanás, É que nós não sejamos, Filhos, Aqui, A voz vem e diz assim, 3,16, Batizado Jesus, Saiu logo da água, E eis que se lhe abriram os céus, E viu o Espírito Santo de Deus, Descendo como pomba, Vindo sobre ele, E eis uma voz dos céus, Que dizia, Este é o meu filho, Amado, Em quem me compraso, Meus queridos, Nós temos a trindade nesse texto, A pomba desceu sobre o Espírito, Sobre Jesus, A pomba desceu, O Espírito desceu em forma de pomba, Sobre o nosso Senhor Jesus, E o Senhor Jesus, O Espírito de Deus, Falou, Sobre o Filho e sobre o Pai, Porque qual é a principal função do Espírito de Deus? Revelar o Filho e o Pai, Onde que nós sabemos que o Espírito está presente? Quando o Filho e o Pai são levantados, Não quando o Espírito é levantado, O Espírito é totalmente discreto, Mas Ele é um amigo inseparável, Ele é o próprio Deus, E Ele se revela de forma profunda, Revelando o Filho e o Pai, E a voz que foi comunicada ao Filho eterno, É a voz que o Pai deseja comunicar a mim e a você, Constantemente, Você é Filho, Você é Amado, Eu tenho todo o meu prazer em você, Meus queridos, Você tem que compreender que você tem uma dupla paternidade, Alguns de nós, Hoje eu já ouvi isso duas vezes, Alguns de nós tivemos bons pais, Pais de quem a gente tem memória, Tem lembrança, Tem prazer, Eu tive um bom pai, Minha esposa teve um bom pai, Os dois estão mortos, De vez em quando, Dá uma saudade, Mais uma saudade, Meu pai entregou a vida, Três meses antes de morrer, Entregou a vida ao Senhor, Mas dá uma saudade, Uma coisa doída, Alguns de nós tivemos bons pais, Mas entende o que eu estou te dizendo, Você tem que entender, Que você tem uma dupla paternidade, Porque o verdadeiro pai, Que você tem, Eterno, Definitivo, É o pai celeste, É neste pai, Que você precisa aprender a conviver, A depender, A ter alegria, A ter esperança, E este pai vira, Eu não vou me deter no texto, Porque não daria tempo, E diz assim, Este é meu, Você é dele, E ninguém, E ninguém tasca a mão em você, Porque você é, Dele, Você está guardada, E protegida, Nele, Como diz Colossenses, A tua vida está oculta, Nele, Nesse pai santo, Bendito, Amoroso, Provedor, Cuidador, É lá que você está guardado, Então o Espírito Santo de Deus, Vem, Querendo produzir, Essa filiação em nós, Porém o que que acontece, O Senhor Jesus, É levado pelo Espírito, Ao deserto, E lá ele jejua, Uma arma, E lá ele ora, Outra arma, E lá ele busca o Senhor, Lá ele tem a palavra de Deus, Na mente dele, Outra arma, E Satanás, Usa situações da vida, Para questionar, A paternidade de Deus, Porque das três tentações, Que nós temos, Duas, Satanás, Começam assim, Se és, Filho, Se és, Filho, Mande que essas pedras, Se transformem em pães, Sabe o que que Satanás está sugerindo? Está sugerindo o seguinte, Se você fosse filho, Você ia estar com uma necessidade dessa? Sabe o que que Satanás faz na mente, De um monte de irmãos aqui? Se você fosse filho, Você acha que você ia estar nesse sofrimento? Meus queridos, É a mesma coisa de Êxodo, Deixa sair o meu filho, O meu primogênito, Para que me sirva, Satanás se levanta agora, No novo testamento, Ele fez isso em Gênesis, Ele fez isso em Êxodo, Ele fez isso em toda a história, E ele faz isso agora, Com o nosso Senhor Jesus, Ele se levanta dizendo, Um filho, Não ia ter esse problema, Que você está tendo não, Como se Deus tivesse dito para nós, Que se somos filhos, Não teremos problema, Somos filhos, E somos convidados a celebrar a festa, Onde? No deserto, A tua filiação, É no deserto, A tua filiação, Não é num hotel dez estrelas, A tua filiação, Não é num gozo perene, A tua filiação, Não é em dez, onze meses bons, E um mês, Uma semana de dificuldade, Não, não, A tua celebração ao Senhor, É num deserto, E alguns, Permanentes, Porque tem espinho na carne, Que é permanente, Porém Satanás faz o quê? Então aqui Satanás, Viu uma necessidade básica do Senhor, A necessidade de alimento, Quais são as necessidades básicas, Que você tem? Você tem a necessidade básica do alimento, Você tem a necessidade básica da saúde, Você tem a necessidade básica de pessoas, Quantas pessoas sozinhas aqui, Não estão se questionando, Não estão pensando, Mas meu Deus, 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 Quantos de nós aqui, Às vezes casados, Não vivemos sozinhos, Quantas mulheres aqui, Não clamam, Um gemido, Porque se sentem, Sós, Dentro do casamento, Queridos, A pior solidão que existe, É a solidão do casado, Porque não era para ele viver, Essa solidão, E Satanás vai levantar, E vai dizer, Se você fosse filho, Você não ia estar passando por isso, Aí vem a segunda tentação, Sobe no alto do pináculo, E pula lá do alto, Porque você vai chegar lá embaixo, Você vai dar ordem aos teus anjos, Para que eles te guardem, Em todo o tempo, Então Satanás sugeriu o seguinte, O pináculo tinha, Se não me engano, 138 metros, E havia na cultura hebraica, A seguinte tradição, Quem pulasse do alto do pináculo, E chegasse embaixo vivo, Seria reconhecido, Aceito, Como Messias, Satanás sugeriu um caminho paralelo, Ao caminho da cruz, Um caminho paralelo, Mas ele começa essa tentação, Dizendo assim, Se és filho, Atira-te, Dizendo mais ou menos o seguinte, As pessoas não vão te aceitar, As pessoas não vão gostar de você, As pessoas precisam que você faça, Algo extraordinário, Para você ser, Aceito pelas pessoas, Quantos de nós aqui, Servimos em excesso, Na esperança, De que as pessoas gostem de nós, Quantos de nós aqui, Fazemos coisas, Que não deveríamos fazer, Para que as pessoas gostem de nós, Quantos de nós aqui, Temos crise de aceitação, Para que as pessoas gostem de nós, É Satanás dizendo assim, Se você fosse filho, Você não ia ter essa necessidade, Que você está tendo, Meus queridos, A voz acabou de dizer, Você é meu, Você é amado, Você é filho, E eu tenho todo o prazer do mundo, Na sua pessoa, Eu vejo você, E meu sorriso, Abre, Eu vejo você, E meu coração, Palpita, Eu vejo você, E eu quero fazer, O que eu fiz com o Filho Eterno, Eu quero te pôr no meu seio, Cuidando de você, Acalentando você, Essa é, A imagem, Do nosso Pai Celeste, Mas Satanás, Questiona, E essa batalha, Para ser lutada, Tem que ser lutada, Com oração, Com a palavra, Porque Jesus em todas as situações, Respondeu, Está escrito, E precisa ser lutada, Com, Jejum, Se você não tem a prática de jejuar, Aprenda a jejuar, O jejum nas escrituras, É para três coisas, Apurar o ouvido, Te dar percepção, Resistir a Satanás, Porque essa casta, Não se espelha, Se não por meio de jejum, E oração, E para nós elegermos os líderes, De acordo com atos, Toda autoridade, A gente precisa jejuar, Para que Deus confirme, Quem são os, Os líderes que Ele quer, Queridos, Está claro para vocês, É que a mesma coisa de Êxodo, Uma luta contra a filiação, Agora você quer ver, O último texto, E com isso eu encerro, Ali, Somos nós, Ali eu vejo as nossas vidas, Com muita clareza, Mateus capítulo 17, Olha o que o texto diz, Seis dias depois, Tomou Jesus consigo a Pedro, E aos irmãos Tiago e João, E os levou em particular, A um alto monte, E foi transfigurado, Diante deles, O seu rosto resplandecia, Como o sol, E as suas vestes, Tornaram-se brancas, Como a luz, E eis que lhe apareceram, Moisés e Elias, Falando com ele, Então disse Pedro a Jesus, Senhor, Bom é estarmos aqui, Se queres farei aqui, Três tendas, Uma será tua, Outra para Moisés, Outra para Elias, Falava a ele ainda, Quando uma nuvem luminosa, Os envolveu, E eis vindo da nuvem, Uma voz que dizia, Este é meu, Filho amado, Em quem eu me compraso, A ele, Ouvi, Ele acrescentou a ele, Ouvi, Por que foi acrescentada, Essa expressão? Porque Elias e Moisés, Estavam ali, Elias representava, Os profetas, E Moisés representava, A lei, É como se o pai, Estivesse dizendo o seguinte, Pega tudo que a lei diz, E encontre o filho nela, Pega tudo que os profetas, Dizem, E encontre o filho nela, Ouça, O, Filho, Ele é o centro de tudo, Ouvindo os discípulos, Ouvindo aos discípulos, Caíram de bruxos, Tomados de grande medo, Aproximando-se deles, Tocou-lhes Jesus, Dizendo, Erguei-vos e não temais, Então eles, Levantando os olhos, A ninguém viram, Senão Jesus, Meus queridos, Eu acho que eu não tenho, Condições espirituais, Visão, Para partilhar o texto, Acho que outros irmãos têm, Com certeza, Muito mais do que eu, Porque os céus foram abertos, O Senhor foi transfigurado, A glória de Deus, Desceu a esta terra, Porém, Vejam, O que acontece, Depois, Que há um avanço, Meus queridos, Se Deus nos falasse agora, Audivelmente, O que que aconteceria, Com todos nós? Nós íamos nos prostrar, Íamos entender, Que há um avanço espiritual, Ocorrendo, Toda vez, Que o Senhor, Comunica conosco, Com clareza, É um sinal, De que está tendo, Um avanço, Espiritual, Toda vez, Que o Filho e o Pai, São compreendidos, Profundamente, Dentro de nós, A nossa alma está avançando, O que que ocorreu em Mateus? O inferno se levantou, Se és filho, O que que ocorreu em Êxodo? O inferno se levantou, Fazendo impedimento, O que que ocorre no monte da transfiguração? Vejam, Versículo 9, E descendo eles do monte, Ordenou-lhes Jesus, A ninguém conteis a visão, Até que o Filho do homem, Ressuscite dentre os mortos, Mas os discípulos o interrogaram, Por que dizem, Pois, Os escribas ser necessário, Que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, De fato Elias virá, E restaurará todas as coisas, Eu porém vos declaro, Que Elias já veio, E não o reconheceram, Antes fizeram com ele, Tudo quanto quiseram, Assim também o Filho do homem, Há de padecer na mão deles, Então os discípulos entenderam, Que lhes falaram, A respeito de João Batista, E quando chegaram, Para junto da multidão, Aproximou-se dele, Um homem, Que se ajoelhou, E disse, Senhor, Compadece-te de mim, Compadece-te de meu filho, Porque é lunático, E sofre muito, Pois muitas vezes cai no fogo, E outras muitas na água, Apresentei-o a teus discípulos, Mas eles não puderam curá-lo, Jesus exclamou, Ó geração incrédula e perversa, Até quando estarei convosco, Até quando vos sofrerei, Trazei-me aqui o menino, E Jesus repreendeu o demônio, E este saiu do menino, E desde aquela hora, Ficou o menino, Curado, Então os discípulos, Aproximando-se de Jesus, Perguntaram-lhe em particular, Por que motivo, Não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, Por causa da pequenez, Da vossa fé, Pois em verdade, Vos digo, Que se tiver desfé, Como um grão de mostarda, Direis a este monte, Passa daqui para acolá, E ele passará, Nada vos será impossível, Queridos, Esse texto foi ministrado, Hoje de manhã, Por um dos irmãos, Para nós, Sobre o monte, Mas esta casta, Não se espele, Se não por meio de jejum, E oração, Qual o paralelo, Que eu vejo? Jesus sai do monte, Da transfiguração, E agora, Ele, Não é questionado, Da filiação, Mas ele tem um pai, Em sofrimento, Com o seu, Filho, E Jesus, Diz algo, Que é impressionante, Ele diz assim, Nada, Vos será, Impossível, Você vai olhar o teu filho, Você vai olhar essa batalha espiritual, Os discípulos, Não conseguiram repreender, Aquele demônio, Porque essa casta, Não se espele, Se não por meio de jejum, E oração, Jesus se depara, Com incredulidade, Dos discípulos, E daquele homem, Aquele homem, Com muita humildade, Diz, Senhor, Aumenta-me, A fé, Ajuda-me Senhor, Na minha falta, De fé, Meus queridos, Aqui, Nós temos um pai, Em agonia, Com o seu, Filho, A voz é dita, O avanço espiritual, Está ocorrendo, E o que Satanás levanta? Levanta novamente, Um filho, Aprisionado, A ele, A nossa luta, De forma inadequada, Cessa hoje, A partir de hoje, Seremos soldados, Segundo o Senhor, Porque a batalha é dele, Você vai olhar o seu filho, Se você está com o coração apertado, Com o seu filho, Você vai olhar o seu filho, E você vai dizer, Para si mesmo, Nada, Me é, Impossível, Porque tudo posso, Naquele que me fortalece, Senhor, Ele é teu, Não será assim, Os meninos, Irão conosco, Nossos filhos, E nossas filhas, Irão, Conosco, Só que nós vamos, Numa batalha, Diária, Diante do nosso Deus, Amém? Curve sua cabeça, Vamos fazer uma coisa, Vamos nos colocar de joelhos, Vamos levantar um clamor coletivo, Ao Senhor, Pelos nossos filhos, Se você não tem filhos, Ore pelos filhos da igreja, Se você é sozinho, Ore pelos irmãos, Pelos jovens, Os nossos adolescentes, As crianças, Vamos orar, Vamos levantar um clamor, Todos nós, Em nome de Jesus, Oh Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Tem misericórdia de vós, Tem misericórdia de vós, Vem sobre teu povo que clama, Nossos filhos pertencem ao Senhor, Que não pertencem a essa parada, Nós não iremos, Senhor, Nós iremos, Nós iremos, Nós iremos, E esses povos serão todos, Eles serão todos, E eles serão todos, Nós declaramos os nossos filhos, São seus filhos, Nós declaramos todos os nossos pertencimentos, Eu quero cantar, Senhor, Que eles sejam conquistados pelo Senhor, Que eles tiquem, Eu persevero, Que a gereua, Ou seja, Que nós iremos, E eles serão todos, E eles serão todos, Nós serão todos, Duque é plena, Nos sustentacionistas, O amor de Jesus, Même todos os nossos filhos, Eu quero cantar, Em nome de Jesus, Éノis, jum cantar, Eu quero cantar, Eu quero cantar, assim todos nós, Eu quero cantar, Eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos capacitando, nos ajudando, para que nós pertençamos ao Senhor, ajuda o Senhor, ajuda para que a pessoa não avance, ajuda a gente, ajuda a gente, ajuda a gente, anse Espírito Santo de Deus, ajuda, ajuda o Senhor, para que a gente, anse Espírito Santo venha, ajuda o gente, pertencer a gente, ajuda a gente, quebra-te, seja a gente, ajuda a gente, ajuda a gente, quebra-te, seja a gente, diante do Senhor, oh Espírito Santo de Deus, dá-nos um coração totalmente pertenente a Ti, para que o Teu Espírito Santo venha, ajuda a gente, Espírito Santo de Deus Quanto os filhos do Luís da tua presença, o divino divino, o divino Peço a tua glória sobre a nossa casa Peço que o coração dele seja doido no Senhor fortalecido no Senhor dependente do Senhor para que o teu nome seja Jesus, Espírito Santo de Deus Vem sobre as nossas mãos Nós que amamos em nome de Jesus e pra glória em teu nome, vença Oh Senhor nós louvamos o teu nome e te bendizemos Senhor tem misericórdia de nós e dos nossos levanta um exército de valentes aqui homens e mulheres com temor na tua presença com espírito de oração com espírito de jejum com a tua palavra sendo a arma a base levanta um exército de irmãos que vão lutar essa batalha Senhor nós te louvamos porque nós sujeitamos ao Senhor e a tua palavra diz que o e resistimos ao diabo para que ele fuja de nós Senhor que cada lar representado aqui tenha sujeição ao Senhor e que resista a Satanás e que Satanás não encontre espaço dentro das nossas casas constrói em nós Senhor uma filiação santa uma paixão por ti como um filho que ama o seu pai dá-nos a sede por ti de uma criança dá-nos o descanso de uma criança desmamada oh Espírito Santo de Deus faz isso conosco colocamos as nossas crianças os nossos adolescentes os nossos jovens e nós resistimos a toda obra maligna satânica contra eles e pedimos graça sabedoria e instrução para que a gente faça tudo de acordo com o teu coração Espírito Santo de Deus perdoa a multidão dos nossos pecados e torna-nos valentes na tua presença como Davi tinha aqueles valentes na presença dele torna-nos valentes na tua presença para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus nós oramos amém Senhor amém Deus abençoe irmãos Deus abençoe Deus abençoe